Calcular a disponibilidade de equipamentos é fundamental para escolher estratégias certas de manutenção para cada equipamento e também definir quais são as prioridades e quais as metas de disponibilidade e de confiabilidade dos equipamentos. Lembrando que o histórico das máquinas e de seu comportamento é importantíssimo para atualizar seus indicadores. Documente tudo! Essa ação aumenta também a produtividade e reduz os custos de manutenção. Mas como calcular a disponibilidade dos equipamentos? Alguns cálculos são propostos pela NBR, como o de disponibilidade instantânea, disponibilidade média e disponibilidade assintótica. Mas é comum que cada empresa calcule de forma particular. Acesse nosso artigo e veja a forma mais comum de calcular sua disponibilidade.